Oi, oi meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, comigo está tudo bem, graças a Deus. E eu estou apresentando para vocês mais um vídeo para o canal Conhecendo a Cachoeira Jaguari de Extrema Minas Gerais em 5 minutos. Se você não é inscrito nesse canal, eu te peço para ser um inscrito desse canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações e ainda comentar. E bora lá para este vídeo. Gente, esse parque é sensacional, tem área de lazer para as crianças brincarem com areia, escorregador para todas as crianças, o lago lá embaixo. Confesso que é a primeira vez que eu venho neste lugar. Aqui é a área de lanche, né, só tomando chope e vamos lá para baixo, pessoal. Essa área está interditada, não pode passar. Os banheiros, mais uma área para as crianças brincarem, onde elas possam se divertir. Que legal o escorregador, né, gente? Como é bom se criança a poder a tempo voltasse. Gente, olha que linda essa área. Eu nunca tinha vindo aqui, pessoal. Moro na cidade há anos e não tinha vindo. Um alerta ali para que a pessoa não possa tomar banho ali. Mesmo só para um esquilozinho representando, olha. Eu até fiz uma pose ali do lado dele. E fui para o que interessa, o começo da cachoeira, gente. Olha que vista maravilhosa. A calma, gente. Acalmante. O barulho das águas é maravilhoso. Aqui eu vou fazer um breve comentário, mas eu quis narrar para vocês. Porque como eu abreviei tudo, então eu quis fazer uma narração. Vou só deixar depois um pouco do barulho da água para que vocês possam desfrutar deste barulho maravilhoso que é o barulho da cachoeira, gente. O barulho das águas não tem coisa melhor. Dá uma paz, um sono, uma tranquilidade. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do vídeo. Continue assistindo que eu vou continuar com o barulhinho das águas. Olha que lugar incrível. Estou encantada com aquelas... Descida da água ali, tipo andar de água. Lindo, maravilhoso. Dá vontade de se jogar ali. E nadar um pouco. Confesso que eu fiquei com vontade de fazer isso. Só que infelizmente não pode. É perigoso. Não sei até quando pode fazer. Se divertir aí. Até onde pode pular. Até onde pode tomar banho e tal. Porque já teve risco de vida nesse lugar. Então, acredito que eles proibiram por causa disso. Mas deve ter alguma área aí que pode tomar banho. Pode se jogar, se divertir e tal. Confesso que está muito gelado na cidade. Tempo de frio. Mas está chegando o verão, né? Então, no verão, pode estar aí tomando banho. Desfrutando um pouco. Levando a família, os amigos. Porque é uma área muito boa de passeio. Toda reformada. Toda trabalhada. A equipe que fez isso teve muito bom gosto. O prefeito da cidade, ele é tranquilo. Ele gosta de enfeitar os lugares. Deixar muito tranquilo. E é isso, gente. Maravilhoso mesmo, esse lugar. Impressionada com o local. Tudo muito bem limpo, organizado. E cada local, cada... Acho que dez passadas tem um animal representando o local. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.